É isso aí turminha, você que vem acompanhando o canal Repórter Carna e Ivan Baqueiro, pra você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal com a banda de pifo, nova geração do Jatobá, a feira de Caruaru. Jatobá, a feira de Caruaru. Jatobá, a feira de Caruaru 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 Jatobá, a feira de Caruaru